E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Na realidade, a gente escreveu logo no início da pandemia, que é algo estranho no ar, e a gente já tinha percebido. O Fred falou, não, você está exagerando. Eu falei, não, eu estou vendo uma coisa aqui muito estranha. E a gente acabou reduzindo o fundo de 22 empresas, na época, para umas 15. O pessoal fala, não, mas diversificar não reduz o risco? Não, porque você não consegue ter controle sobre 30, 40 empresas. Então, o que a gente fez? A gente concentrou, e algumas empresas que a gente não conhecia tão bem, a gente acabou saindo totalmente. Hoje, para você ter uma ideia, eu acho que a gente está em um ambiente muito estranho. Muita coisa acontecendo, guerra, juros subindo, recessão, pandemia não acabou ainda, energia, crise energética. Então, hoje a gente tem 92% dos nossos fundos somados, todas as carteiras, concentrado em apenas 10 empresas. Então, eu estou muito mais concentrado, mas não é, coloque todos os ovos em uma cesta só, não faça isso. Eu falei, sim, talvez, mas eu quero ter uma cesta e não 10 cestas. Você está tomando conta das cestas. Eu levo no colo essas cestas, eu levo no colo, eu cuido, não ponho aqui atrás, na carroça, vou levando mão de cesta lá. Que é isso, você tem um mão de cesta, vai cair uma cesta, vai quebrar os ovos. Quando você guarda poucos ovos em uma cesta com veludo, ela está protegida. É que você está botando o ovo no microscópio também. Você tem uma gestão sobre a sua cesta, que a maior parte das pessoas não teria. Porque o cara que assiste a gente é o médico, que quer investir nas horas vagas, aí ele vai diversificar bastante. No seu caso, que só faz isso, tem uma equipe para só fazer isso. Se ele quer fazer isso, quer diversificar, invista num fundo. Invista num ETF, a gente tem um ETF também. Porque assim, não consegue, as pessoas não conseguem ter o conhecimento que nós temos. A proximidade das empresas que nós, nós não somos insider. Mas eu falo com empresa, falo com conselheiro, falo com acionista. É o nosso trabalho, nosso dia a dia. Como é que um médico, uma pessoa que não está exercendo, como é que você imagina, eu vou ser médico? Eu vou ler, me ensino e vou operar alguém. É isso que é o contrário, né? Então eu recomendo que as pessoas, sim, invista em ações. Tenta, tenta aprender. Tenta fazer o melhor que você pode, né? Invista num fundo e compare se você vai bem ou não. Se você for muito bem, ótimo, você tem habilidade. Talvez faça isso só. Na linha que você falou, eu sempre costumo dizer que assim, o investidor, eu acho que ele tem e pode, obviamente, investir por conta própria no mercado acionário. É até interessante para que ele conheça, entenda como é que é a dinâmica, comece a ter o conhecimento de fato de como aquilo se comporta. Mas eu acho muito improvável que ele venha a ganhar mais dinheiro operando ali do que com a principal função dele. Então, se ele é advogado, provavelmente ele vai ganhar muito mais dinheiro. O alfa dele, em receita dele, vai ser muito maior investir no tempo dele na advocacia, se ele for médico, na medicina, do que necessariamente com o conhecimento de mercado financeiro que você tem aqui, o Werner, com quase quatro décadas olhando isso e fazendo isso. É muito difícil. Então eu sempre dou essa dica. Vai lá, quer operar sozinho? Separa uma parte pequena. Pega 5, 10% e opera. Os outros 90% dá na mão do especialista. Pô, um gestor de um fundo que faz aquilo 24 horas por dia, sete dias por semana. Tenho certeza que já acordou de madrugada porque teve crise na China pra poder olhar dado. Tenho certeza que já olhou lá fora, independente de operar lá fora ou não. Passa o dia inteiro fazendo isso. É muito importante essa segregação. E vou falar uma coisa dura aqui, tá? O pessoal vai me matar, sim. Não tá gravado. Na pior, pode ser que a gente edita. Não. Não, eu falo, né? O pessoal fica bravo, mas... Quem não conhece contabilidade não deveria investir em ações. 90% dos analistas não sabem contabilidade. Vou dizer, 90% dos economistas, dos analistas, não sabem contabilidade. Porque hoje ele pega tudo feito, né? Já alguém fez, o sistema fez, ele olha tal, ele não sabe contabilidade. Como é que um cara que não sabe contabilidade vai analisar bem as empresas? Porque a empresa, os resultados vêm da contabilidade. É básico. É a base. A base de tudo é a contabilidade. Você não entendeu os números, a sacanagem que as empresas... O que a empresa faz? Press release ou release. Ela só põe o que ela quer. Sim. Não tem nota explicativa, não tem detalhe. E ela costuma botar o que é mais interessante pra ela. Mais interessante. Tipo, a EBITDA, 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 né? Mas, que é uma... Desculpa aqui a palavra, mas é uma porcaria EBITDA, tá? Então, quem olha... O que é o EBITDA? O EBITDA é o lucro operacional da empresa, né? Que é receita, menos custo, menos despesas administrativas de vendas, mais depreciação. Eles somam depreciação. Mas o que é depreciação? O pessoal não sabe contabilidade? Depreciação é uma reserva que você tem que fazer, né? Que o governo, né? Todo mundo permite que você jogue uma despesa, mas que ela não é caixa. Por quê? Porque é o mínimo que eu tenho que guardar no meu caixa pra me investir nas minhas máquinas, nos meus ativos, na reposição. Então, se eu não fizer uma reserva, ou não poupar o meu lucro, se eu pagar o imposto de renda, se o meu lucro sem a depreciação, eu tô consumindo o meu caixa. Não vou ter dinheiro pra reinvestir. Só que, na lista, como você soma a depreciação de volta, você esquece que ela tem que investir. Então, é fake, né? Se eu gasto 100 pra fazer uma máquina, eu investir e o meu EBITDA é 100, né? Na realidade, o que eu gero de caixa é muito menos, né? Porque eu tenho que tirar a depreciação, porque eu vou gastar a minha depreciação em algum momento. Então, é um índice horrível. Se eu olhar algo parecido, EBIT, o que é EBIT? É o lucro depois da depreciação. Eu tiro fora, tiro fora a depreciação. O que a gente olha na Trigona é um outro conceito, que em inglês chama-se NOPET, Net Operating After Taxi. Então, é o tal do EBIT, né? É o lucro menos depreciação. Eu tirei a depreciação, eu gastei. Menos o imposto de renda. Porque o imposto de renda vem e tira do teu lucro. Não vai sobrar. A partir desse NOPET, né? Nesse lucro pra assinar depois da depreciação e do imposto de renda, que eu vou ver se eu pago dividendos, se eu invisto, se eu melhoro capital de giro, o que eu vou fazer com o dinheiro. Então, esse é o conceito que a gente usa na Trigona. E não é o EBITDA, né? Que é o conceito totalmente equivocado. O contábil fica muito longe do real, no final. E, lógico, a empresa quer mostrar o EBITDA, né? Mas não mostra a realidade, que é o quanto que ela está gerando de caixa. Mas não é isso, né? Geração de caixa é muito mais do que isso. Mas, conceitualmente, é isso. O lucro operacional, depois que eu tirei a depreciação, que eu vou gastar esse dinheiro, e depois que eu paguei o imposto de renda, porque não tem como escapar. A partir daí, eu vou ver se a empresa gera caixa, né? Tem recurso pra dividendos, pra investir, pra crescer. E a gente acredita que o small caps, o índice small caps, ou investimento small caps, ele está muito relacionado com o crescimento. Por que small caps anda mais, rende mais do que as large caps? Porque ele consegue crescer mais, porque você precisa de menos dinheiro. Itaú, Petrobras, Vale, Bradesco, para dobrar de tamanho, vai dobrar de tamanho? Daqui a quantos anos vai demorar? Se dobrar de tamanho. Empresas pequenas, né? Tem quantas que dobram de tamanho rapidamente. Outra coisa importante. Cuidado com a IPO. Werner nunca investiu na vida dele em IPO. Nunca. E teve uma exceção? Nenhuma exceção. Primeiro, você não conhece a empresa. Segundo, que eu aprendi, eu trabalhei no seu site, eu sei como é que é. Eu trabalhei do outro lado. Assim, as empresas vêm no mercado, o melhor momento dela. Ela sabe, cheguei no pico. É lógico isso. Eu sei que eu vou vender no melhor preço possível e o banco vai ganhar. Quanto mais ele vender, quanto maior o preço ele vai ganhar mais. O banco está com a empresa. Os bancos, eu trabalhei 25 anos em bancos, o banco trabalha para a empresa e não para o investidor. Guardem isso. O banco, o cliente perene da empresa é, o cliente é a empresa, é muito maior que pessoas físicas, pequenos. Então, guardem isso na cabeça. Banco de investimento trabalha para a empresa e não para as pessoas. Banco de investimento